Tá aí né, bem temperado, nosso salpicãozinho bem gostoso ó, bastante alho, bastante cebola, tomate, não uso caldo quinoa que eu não gosto, mas tudo de primeira qualidade, tudo limpinho, né, aqui a nossa batata palha, então vai entrar o cream cheese polenguinho e vai entrar a maionese, né, eu gosto da Helma's Light. Temos nosso arrozinho aqui prontinho, olha que delícia, com bastante alho, bem soltinho ó, arroz branquinho soltinho pessoal, e aí a gente não vai dar pra gravar porque eu tô gravando no celular, já vou colocar a maionese ali, e é isso aí, depois só degustar pessoal, fica muito bom, simples, aqui eu só coloquei o frango, cenoura, ervilha, não boto milho, botei repolho, e é só, básico tá, não botei nem ervilha, não botei nem milho e nem azeitona, nem ovo cozido, só porque é um simples, mas que fica muito gostoso e bem saboroso. Tchau. Tchau. Tchau.